Foi aprovado pelo Tribunal Superior do Trabalho a realização do segundo concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho. Até agora, nove TRTs já manifestaram interesse em aderir ao certame unificado, totalizando mais de 160 cargos vagos. Além disso, existe um projeto de lei para a criação de mais de 300 cargos de juiz para 2023, o que corrobora a iminência da publicação desse novo edital. Com remuneração inicial acima de R$ 32 mil, todos os aprovados no último certame foram nomeados, o que torna essa oportunidade ainda mais atrativa. E foi pensando justamente nisso que o Estratégia Carreira Jurídica preparou o mapa da aprovação para a magistratura do trabalho, o guia definitivo dos assuntos mais recorrentes em provas para você conquistar a sua vaga no próximo concurso. A nossa primeira transmissão vai ser realizada no dia 20 de setembro, às 7 da noite, e para participar é muito simples. É só tocar no botão que vai aparecer na sua tela e fazer a sua inscrição gratuitamente. Além de abordar os temas mais recorrentes em provas, vamos resolver a prova do último certame, além de apresentar uma análise completa sobre a carreira de juiz do trabalho. Temos certeza que esse evento será de grande valia para a sua preparação. Então clique no botão abaixo e garanta sua presença e fique mais próximo da aprovação.